Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer o tour pela casa Eu acho que eu postei o vlog primeiro, eu limpando ela e tudo mais Porque a hora que eu cheguei pra gravar o tour pela casa Minha irmã tava limpando e tava com a maquininha ligada e tava com muito barulho Ia ser impossível eu gravar e falar com vocês Então eu limpei e agora que eu vou mostrar o tour pra vocês, tá bom? Então agora que a casa tá limpinha, eu vou mostrar toda ela pra vocês Antes de começar a mudança toda, de trazer as coisas tudo pra cá, tá bom? A casa é bem pequenininha, mas acho que vai dar tudo certo Então bora lá, vamos conhecer a minha nova casa Então aqui é o portão da casa Então aqui você entra, aqui já é a garagem, já tem um carro ali, já deixou o carro ali E eu vou virar a câmera pra ir mostrando tudo certinho pra vocês Como o Leandro não está aqui, então não vai dar pra ele gravar eu falando com vocês É isso e tudo mais Eu vou falar com vocês, mas eu não vou ficar aparecendo, tá bom? Às vezes eu viro a câmera e dá tudo certo, vamos lá Então essa é a garagem A garagem, já tem um carro ali, né? Já tá dormindo aqui Aqui tem, ó, esse pergolado, achei bem legal ele E aqui é a entrada, tem uns banquinhos ali, uma mesinha de madeira Já tem uma escada aqui, né? Tirada aqui E a casa agora tá limpinha, porque ela tava encardida até agora Pouco Ó, eu gostei bastante, tem uma janelona aqui Um chuveiro Aqui não tem piscina, mas tem um chuveiro Empolgante! Chuveiro Se quiser tomar um banho gelado, é só ligar e tomar banho E aqui vamos entrar na minha casa Vocês já estão vendo ela toda daí de fora Daqui de fora, né? E aqui vai ser a minha sala Porque o ambiente é todo aberto Que eu prefiro do que quando separo o cômodo Sala, copa e cozinha igual na outra casa Então aqui eu vou colocar a mesa Se der tudo certo, vai ser a mesa aqui Aqui vai ser a sala Colocar o painel Nessa parede vai ter que tirar essas duas tomadas aqui Ou isolar elas, não sei como que vai ser feito Porque o painel vai ficar daqui pra cá Porque esse espaço aqui vai ficar muito em cima da porta Na hora que colocar o sofá Então vai colocar daqui pra cá Pro sofá ficar aqui E a gente já pegou as banquetas Porque lá na outra casa a gente queria colocar E nunca comprava Daí dessa vez eu falei, não, já vou comprar já Porque senão depois acaba deixando pra lá e nunca compra Eu queria três, mas acho que ia ficar bem apertado aqui também Se eu colocasse três Então só tem duas E essa cozinha aqui é bem menor do que a outra Então a gente vai tentar encaixar o armário aqui Vamos ver se dá certo Colocar o armário aqui E eu vou tentar colocar pedaço aqui também Tampando a janela Vamos ver se vai dar certo Porque daí tem que tirar aquela madeirinha E colocar o armário ali assim, ó Tá aí reto Como tem bastante peças Tentar encaixar o máximo possível E embaixo não tem o armário Então a gente vai tentar encaixar o nosso também aqui Aqui embaixo não sei se vai dar certo Ali os negócios que a gente comprou Tá tudo na caixa ainda Aqui vai a geladeira E aqui como já tem um fogão Então a gente vai usar esse fogão E não o que a gente tem lá Só que daí vai faltar o forno Já vou mostrar aqui fora também Que aqui é a lavanderia E aqui é a área da bagunça, né Só que não é coberto Não é coberto aqui Então não pode ser Não pode colocar coisas aqui Que não vá cobrir E vindo aqui da cozinha Tem esse aqui que é o banheiro Tem um banheiro aqui embaixo E tem a opção também de colocar chuveiro Que eu gostei bastante Porque se vem alguma visita e tal Você pode deixar Pra usar esse banheiro aqui E ele não é bem pequenininho Aqui tem um espacinho Então eu tô pensando em colocar um móvel aqui Com gavetas Pra colocar alguns documentos Ou coisa assim do tipo Contas que vão chegando Tô pensando em colocar aqui Neste espaço aqui Ele é bem grandinho Então dá pra colocar algum móvel aqui E agora vamos lá pra parte de cima Vamos primeiro para o quarto Que vai ser do Guilherme Que é aqui Este é o quarto maior Ele não é tão grande Mas ele é o maior daqui Estamos pensando em colocar A cama aqui O guarda-roupa aqui Nessa parede E aqui o painel de TV Uma mesinha Aqui Este quarto dele vai ser da sacada Aqui abrando E esse aqui tem uma sacada E ali dá acesso A outra sacada Neste quarto aqui Mas vamos por lá Então aqui o primeiro quarto Vai ser do Guilherme E aqui o segundo quarto Que vai ser o meu closet Que é onde eu vou colocar Os meus guarda-roupas Vai estar lá Da internet Lá Só colocar o roteador Agora Meu guarda-roupa aqui Na outra casa Ele fica em N Assim, né E aqui vai ter que separar Vai ter que colocar um aqui E o outro aqui Nesta parede E a minha penteadeira Ela não vai caber aqui Gente, que pena Ela não vai caber aqui Então não sei o que eu vou fazer Que eu acho que não cabe Depois eu vou medir certinho Pra ver Mas eu já queria trocar Mas vamos ver E aqui a outra sacada Aqui tem um banheiro Pequeno Mas Tá bom Normal Vamos para o outro E este quarto aqui Ele não é grande Mas é a opção Que vai sobrar Para o quarto de casal Porque aqui tem suíte E os outros não Tô pensando Colocar a minha cama aqui Mas o meu painel É tão grande Que eu não sei Se vai caber aqui Se vai dar certo Aqui o painel Não sei Na verdade ele não dá Vamos tentar Ver alguma forma E ele não tem sacada E este tem suíte Então por isso que vai ser O quarto do casal Comecei gravando o tour Pra vocês Com uma roupa E agora já estou Com outra Porque Ontem acabou escurecendo Muito rápido Daí chegou gente aqui E tal Acabei não conseguindo Ainda gravei o tour aqui Ainda com umas pessoas aqui Minha irmã e tal Minha sobrinha Se você tá vendo Gabrieli Você queria ver esse vídeo Oi Gabrieli Que é minha sobrinha Ela falou Que queria ver o vídeo Depois Sabe porque ela apareceu Então por isso Que eu tô com outra roupa É um outro dia Tipo Foi ontem E eu tô gravando hoje O tour pra vocês Então como eu falei pra vocês Aqui é uma área bem aberta Que eu particularmente amo Assim Porque daí Enquanto tá cozinhando Pode tá assistindo TV junto Quando tem gente em casa Pessoas visitas Tem como Você tá fazendo a comida As pessoas sentadas no sofá Agora na outra casa Era um pouco mais complicada Essa questão E eu sempre preferi Sempre Bem antes também Daquela outra casa Que eu estava morando Na verdade Eu tô morando ainda Tá na mudança Mas eu tô morando lá e aqui Aqui ainda não estou dormindo Mas Então eu tô morando Mais lá do que aqui Então eu prefiro Um ambiente mais aberto Por mais que ele seja menor Cozinha menor Mas eu prefiro desse jeito Eu já queria assim Antigamente E não tinha achado Casas assim E agora achei Então eu gosto bastante Dessa questão E vamos ver Se a gente vai se adaptar Com escada Porque Vamos ver Se a gente vai gostar Ou não De morar Nos quartos Em cima De ter o quarto Em cima E como eu falei Pra vocês Eu amei a opção De ter o O banheiro ali Porque se vem visita Porque a gente Comprou aquele sofá Que aumenta Sabe A retrátil Acho que é isso Né É Pra caso Vê mais gente E tal Daí pode Também dormir Aqui no sofá Ou trazer colchão Aqui mesmo Aqui embaixo E tem a opção Do banheiro aqui embaixo Que vai Acho que a pessoa Acaba ficando um pouco Mais à vontade De usar um banheiro Somente pra ela Na outra casa Como tinha um banheiro No fundo Acabava usando O mesmo banheiro Que a gente usava Sabe Aquela coisinha Que não é tão legal Assim Acho que pros dois lados Como eu falei pra vocês O quarto lá O quarto menor Acho que é o segundo Que tem o maior Que vai ficar pro Guilherme Daí tem o outro Que vai ficar O meus guarda roupas Acho que esse Que vai ficar O meu guarda roupa É o menor E tem o nosso Que é o de casal Pena que não tem Uma sacada Fizeram ele Switch Sem a sacada Mas enfim Eu prefiro Um quarto com a suíte Do que um quarto Com sacada Se fosse pra escolher Ah não Vou ficar com a sacada E deixar com o banheiro Pra outra pessoa Pensei também Na opção De deixar o meu closet Lá Mas você sabe Como é a casal Não gosto muito Dessas opções De não ter a suíte Eu particularmente Prefiro mil vezes Um quarto com a suíte Isso Daqui a pouco Eu vou montar o painel Então eu vou atualizando Tudo vocês Tudo certinho As banquetas Chegou Que eu gostei bastante Eu queria muito tempo Elas Minha mesa Eu tenho que comprar A cadeira ainda O sofá Tá pra chegar Tem que comprar A guarda roupa Do Guilherme ainda Vai demorar um pouco Pra chegar Então assim Eu vou atualizando Tudo vocês De como vai ficando E eu vou também Eu acho que eu vou Pintar o quarto Lá em cima Eu vou pintar O quarto do casal Uma parede Vamos ver Se o Leandro vai topar Porque eu quero pintar Uma parede de cinza Quero deixar ele Com mais creminha Assim de cinza Sabe Porque ele tá todo amarelo Igual ele está aqui embaixo Acho que vai ficar legal né Mas eu vou mostrar tudo Pra vocês certinho Tá bom Então se inscreva aqui embaixo Se você não é inscrito Já clica no gostei Comente aqui embaixo E continue Assistindo os vídeos Porque vai ter mais Vlogs Sobre a mudança Sobre decoração Todo tipo De coisa assim A ver com Vida de casada Essas coisas aí Tá bom Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Guilherme Guilherme não tá gostando Do cabelo dele Cortaram tudo O cabelo dele Tadinho Tava cabeludo Daí cortaram tudo Beijo Tem que trazer o cachorro Aqui ainda